Tudo que eu posso ser do seu lado, eu já sei Essa pessoa grilada, carente, distante, inconstante, quase invisível Por que você não sossega o meu lado sensível? E o que eu não sei? Ajoelho e não reza, não atende as expectativas da mulher Que te espera acordada, batida, confusa e ainda ouve meias verdades Porque você não entende o que é intimidade Cai o rei Palavra ferida, venenosa, cruel, sempre no gatilho Fumaçando a linha do bom senso, por vezes até da verdade Porque a boca fala aquilo do que o coração tá cheio Tudo que eu posso ser do seu lado, eu já sei Essa pessoa grilada, carente, distante, inconstante, quase invisível Porque você não sossega o meu lado sensível E o que eu não sei Palavra ferida, venenosa, cruel, sempre no gatilho Fumaçando a linha do bom senso, por vezes até da verdade É porque a boca fala aquilo do que o coração tá cheio Mas por trás do deboche, o fantojo deságua Derrumando a mágoa escondida Como um cão se lampendo a ferida Tô chorando sem vontade Só pra te causar piedade Me sentindo a bandida A joelha não reza, não atende às expectativas da mulher Que te espera acordada, batida, confusa E ainda ouve meias verdades Porque você nunca soube o que é intimidade